Eu não tenho nada, eu tenho nada, senhoras! O senhor é muito bom, Michael Pence. O homem da bea é homem. Ah, mas você não tem nada. Mas eu não tenho nada, não é? Isso é o que você quer dizer, mas eu amo isso. Eu deveria fazer isso. Você está lá? Você está lá? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Finalmente chegou a hora de entregar minha filha para ouvir esse xoxoteiro. Mas como fazer para entrar na conferência de republicanos sem eles me reconhecerem? De repente, eu ter uma ideia. Só o Steven Miller. Desculpe o atraso. Eu precisar levar tudo a parabéns. O único homem em que Trump confia. Mas em quem Pence confia? Eu já saber que disfarce usar. Eu sei que vocês estão prontos para demonstrar o quanto apreciam tudo o que ele faz pelo nosso país. E é uma honra apresentar a vocês o vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence. Até o momento, temos 15 casos de coronavírus detectados nos Estados Unidos com apenas um novo caso. detectado nas duas últimas semanas. E embora o risco para o público americano continue baixo, como o presidente disse ontem, estamos prontos. Estamos prontos para tudo. Na verdade, estamos quase... Michael Pennis! Eu trouxe uma garota para você! Não se preocupe! Não vou ficar com ciúmes! Ela não é a Ivanka! Sai daqui! Não fique aí parado! Pega a xoxota dela! Pega ela! Isso! Ei! Você me bateu! Não me bate não! Mike! Me ajuda! Vamos! Mike! Está despedido! Vem comigo! Mais 5 anos! Mais 4 anos! Mais 4 anos! Mais 100 anos! Se me soltar, te dou a minha roupa de... não para! Anda! Não para! Anda! Anda! Está despedido! Que IS! Obrigado.